Aham É muito longo para falar, sabe? Não, eu vou falar bem para a gente Aqui se dá lá Vamos lá E aí, gente, você está aqui, eu recebi o meu coração. A Jóisneleim foi, a Jóisneleim foi, você está aqui, eu recebi o meu coração. Se inscreva no canal 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 E aí